Quer passar cinco dias em um retiro, desintoxicando, perdendo peso e ganhando saúde? Então, vem para o nosso retiro Culinária Gourmet, ocorrendo sempre final de janeiro e final de julho, todo ano. Cinco dias seguidos, junto com um nutricionista crudívoro, tendo aulas culinárias Gourmet, aulas culinárias práticas, palestras, documentários, atividade física, interação social com outras pessoas com a mesma mentalidade e muita interação com a natureza, já que o nosso espaço tem 1.700 metros. A maior parte de árvores frutíferas e horticultura plantada, quase que de frente para a praia de Saquarema, a praia de Itaúna, uma linda praia paradisíaca, afastado do centro da cidade grande, mas ainda assim perto de tudo. Estamos a cinco minutos da rodoviária de Saquarema. A cada seis meses, nós temos um módulo de culinária, ou seja, temos cinco módulos, cada módulo com aulas diferentes por mês, e palestras sobre tópicos diferentes dentro da área de saúde, nutrição, estilo de vida e jejum. Temos hospedagem no local, ou seja, camping, quarto comunitário e suítes. Temos uma academia, equipamentos de calistenia, ou seja, barra, paralelo. Temos até mesmo moenda de caldo de cana e caldo de cana plantado no local, onde fazemos durante o evento. A boa parte da comida servida durante o evento é orgânica, é de produtores locais. Você vai aprender deliciosos pratos gourmet e deliciosos pratos mais simples do dia a dia. Durante o café da manhã, almoço, jantar, nós ensinamos coisas mais práticas e simples, assim como ao longo do dia nós temos as aulas culinárias gourmets, onde aprendemos até mesmo fazer pizza, cupcakes, bolos, crepes, tortas, brigadeiros, trufas, macarrão, lasanha, tudo que você possa imaginar de uma forma crua, sem nada industrializado, ou seja, sem azeite, sem agave, sem xilitol, sem farinha, sem açúcar refinado, usando apenas alimentos integrais, saindo da horta, minimamente processados, ou seja, liquidificados, processados num processador de alimentos, desidratados, mas ainda assim receitas muito fáceis de reproduzir e extremamente deliciosas, até mesmo pizzas crudivas, que aparentam literalmente como uma pizza usual e tem gosto tão bom ou melhor que uma pizza usual e com apenas alimentos saindo da horta e nem mesmo indo ao fogo. Isso mesmo, tudo que a gente vai aprender durante o evento e tudo que a gente vai comer durante o evento é crudívoro, ou seja, alimentos cruz, vivos e veganos, ou seja, todas as receitas são sem lactose, sem farinha, sem refinamento, sem um tipo de produto de origem animal, nem mesmo mel. Então, vem aprender com um nutricionista que há 12 anos vive de comida crua, de uma forma muito prática, científica e saudável. Sem fazer restrição calórica alguma, nós comemos bastante ao longo do dia, com café da manhã, almoço e jantar. E, cientificamente, frutas e vegetais, uma dieta crua e outras práticas de estilo de vida que aprenderemos e praticaremos aqui, como jejum intermitente, entre outros fatores, são correlacionados na literatura médica científica a, na verdade, prevenção e até mesmo reversão de doenças crônico-degenerativas. Aumento da longevidade, aumento do desempenho fisiológico, entre muitos outros fatores, sendo literalmente frutos e vegetais e nutrição hoje em dia, começando a ser considerado pela ciência como mais importante que remédios. tendo compostos bioativos que funcionam como remédio. Vem curtir com a gente em Saquarema, no Retiro Crulinária Gourmet. Compartilha, dê um like e envia esse vídeo para todos os seus amigos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto